Meu nome é Thiago de Matos, vou falar pra vocês que tá um pouquinho difícil de ser preto no Rio de Janeiro. Tá muito difícil, sou parado toda hora pela polícia. Tem dia que eu tomo mais dura do que atriz pornô em filme de gangbang. Tá, tá, tá sinistro, cara. E, porra, minha mãe ainda é muito preocupada comigo, cara, que ela viu na televisão que um jovem negro, né, tomou um tiro, a polícia acertou ele, porque confundiu o guarda-chuva com um fuzil. Agora, sempre quando eu sair de casa e tá chovendo, em vez do guarda-chuva ela me dá um meregripe. Olha isso, ela fala que é mais fácil cobrar um resfriado que um tiro de sete e meia-noite. Cara, essa ficou um pouco tenso, eu acho que não vai precisar. Mas, enfim, cara, esse jovem tava esperando o ônibus, né, passava um pouco mais dez e pouca da noite, até esperando o ônibus, aí fiz sinal pro primeiro, passou, fiz sinal pro segundo, passou. Fui sinal pra três ônibus, nenhum deles parava. Aí a gente foi comentar com uma amiga minha, eu falei, porra, Viviane, sinal pra três ônibus, nenhum deles parou, o que você acha que pode ser isso? Ela falou, ah, de repente é o jeito que você se veste, às vezes você tava de touca, ela assustou um pouco a galera e a gente não parava. Aí beleza, deixei isso pra lá, não botei banca nem nada. Aí outro dia, né, tava no aniversário de 15 anos. Aí fui trajado, botei gravata, terno, sapato engrachado, desceu no morro tranquilo, aí veio meu vizinho. Aê, parabéns, tá congregando agora, virou pastor. Aí eu quero dizer pra vocês verem como é que é o negócio, não importa a roupa que eu vista, eu sou sempre o cara que leva dinheiro de alguém. E racismo, não sei se vocês sabem, é uma erança da escravidão. Racismo é uma erança da escravidão, não sei se vocês sabem, eu já falei, não sei se vocês sabem umas três vezes. Porque realmente não sei se vocês sabem. Não sei se vocês sabem como começou a escravidão, mas começou quando os brancos enganaram os negros. Os brancos enganaram os negros, porque foi assim que começou a escravidão. A gente tava de boa, era por volta do ano 1550, mais duas e meia da tarde. O Mandela já tinha feito o discurso dele diário. E aí a gente viu ao longe assim, um bando de caravela. A gente falou, pô, vamos ver o que é isso, né? A gente chamou o nosso mensageiro, ô Zambol, chega aqui. Aí o Zambol chegou e falou, pô mano, dá um corre lá que a gente sabe que tu é bom nisso. Dá um corre lá. Aí você pega a informação e entra pra nós. Aí o Zambol foi lá, correu, voltou e falou, pô, são os portugueses, cara. Eles falaram que trouxeram um presente pra gente. Aí o Mandela falou, pô, mas que parada é essa de presente? A gente não pediu nada, mas não tá de graça agora. Aí o Zambol falou, não, eles falaram que é um presente aí maneiro que a gente vai se amarrar. Que eles fizeram, inclusive, uma homenagem pra gente, o nome aí é uma homenagem a gente. Aí o Mandela perguntou, pô, mas que presente é esse aí? Aí o Zambol falou, é navio negreiro que chama, o que eles falaram aí, o negócio louco que eles estão fazendo. Ele falou que é uma homenagem a gente, que é pra gente mesmo, pra botar a gente lá. Aí o Mandela falou, pô, não sei o que é navio negreiro, o Mandela, cara inteligente, ele falou o quê? Pô, vamos abrir aqui uma convenção com todos os pretos aqui, vamos abrir aqui pra perguntar aqui, pra ver o que todo mundo acha. Aí começou a perguntar, pô, o que você acha que é navio negreiro? Pô, não sei, o que você acha, pô, não sei. Aí lá no fundo vem um garotinho assim, pá, falou, pô, eu sei o que é navio negreiro. Aí o Mandela perguntou, pô, o que é? Pô, deve ser um navio tipo, um cruzeiro tipo do Roberto Carlos, só que o Mano Brown, tá ligado? Que aí é só pros preto mesmo, tá ligado? Tipo, manhã, o café dá, mas tem uma carajé, depois do almoço tem a capoeira, e de noite um sorriso maroto pra gente relaxar. Aí beleza, o Mandela falou, pô, esse menino aí, pô, tem cabeça, deve tá certo. Aí beleza, a gente foi, né, foi todo mundo lá, apertando o navio. Aí quando a gente entrou no navio, a gente percebeu que era o navio dos brancos, porque tava tocando David Guetta, e a gente falou, porra, é essa? E aí o Zambotti falou, caralho, a gente não devia ter que acreditar naquele moleque, o sonho dele é ser branco. Aí o Mandela falou, pô, quem diria que o Michael Jackson ia se enganar, tá ligado? Aplausos 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 Aplausos